Não quero que você fala Que eu fui o seu fracasso Que poderia ser feliz Se estivesse em outro braço A vida é mesmo assim Eu não posso maldizer Sofro tanto meu amor Neste mundo sem você Música Parece o do meu quarto Olhando pela parede Eu vejo o seu retrato Parece que estou te vendo No meus braços outra vez Se você estiver feliz Não recorda o que me fez Música 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 Música